O maior evento de criatividade da América Latina, o Rio to Sea, movimentou a Cidade das Artes na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante seis dias, segundo a organização do evento, mais de 37 mil pessoas passaram pelo local, onde puderam mergulhar em um universo criativo e inovador. Está sendo bem especial ver as pessoas falando sobre o mercado, sobre narrativas e entender que esses encontros presenciais fazem o que, depois de meses de dedicação, trabalho, vão para a tela. Então, está sendo bem bacana estar participando aqui dessa edição da Rio to Sea. De acordo com o Rio to Sea, o público presente teve acesso a 450 painéis, com a participação de mais de mil palestrantes nos dez palcos com temáticas transversais, além de uma série de experiências imersivas envolvendo realidade virtual, games, música, entre outras. E por falar nisso, um dos espaços mais acessados da conferência, trouxe a realidade virtual de um jeito bem divertido. O Laser Storm Arena é um jogo cooperativo, feito especialmente para team building em eventos corporativos. A CEO da empresa, criadora do game, contou sobre como surgiu a ideia de criar essa experiência. O jogo VR Arena, ele, Laser Storm Arena, surgiu também da questão da socialização, da sociabilidade das comunidades. O VR, você já entra, ao colocar o óculos, você fica imerso num mundo. E com as nossas experiências prévias, que foi um showroom, um escape room, que estávamos aqui em 2019, e no evento no Rio to Sea, que é um evento de inovação, criatividade, tecnologia, pioneiro mesmo. Eu acho que foi assim, para a Venturion foi muito importante estar em 2019 e é uma grande alegria estar aqui em 2022. O Leonardo Mota contou como foi participar do jogo. É um jogo de experiência em equipe, então a gente tem que ter uma coordenação entre os participantes. É muito interessante porque é uma realidade virtual que realmente faz a gente se sentir dentro de uma arena, realmente. É uma experiência para a gente trabalhar com os nossos colegas, a nossa comunicação, a nossa coordenação. E eu acho que é tudo juntando realidade virtual, tecnologia, um pouco de criatividade, de comunicação. Essa foi a primeira edição presencial do evento desde 2019. E a espera valeu muito a pena. Foram vários encontros que fomentaram a indústria criativa, com troca de experiências e discussões inspiradoras com diversas mentes brilhantes desta indústria que só cresce no Brasil e no mundo. Ainda de acordo com o Rio to Sea, foram realizadas 1.200 reuniões nas rodadas de negócios e quase 2.500 inscrições de projetos nas áreas de música, inovação e audiovisual, com a participação de mais de mil empresas brasileiras e estrangeiras. A maior emissora do país foi destaque no evento. A empresa conduziu 20 painéis, onde foram discutidas as principais tendências do mercado, o fomento à indústria audiovisual, modelos de negócios e os desafios da produção de conteúdo. A Globo, ela sempre acreditou nas pessoas como seu grande energia, né? Ela é movida a gente. E as pessoas mudam. Então, a Globo está sempre mudando. Ela está sempre se adaptando, sempre pensando em novidades e em criatividade, em novas tecnologias para poder ajudar a contar uma história, né? Somos grandes contadores de história. Temos um conhecimento profundo do Brasil. A gente tem, através das afiliadas da Globo, da TV Globo, através da Globo, dos canais todos, da TV para assinatura, Globoplay, sempre construindo novas histórias e contando novas histórias. Apresentando o conceito do Plim ao Play, aqui tem Brasil para todo mundo, a emissora reforçou o investimento na produção nacional e o olhar para a população. Tudo o que a gente faz do processo de criação, encomenda, desenvolvimento de conteúdo, parte do olhar para o Brasil. Parte de olhar o Brasil. Parte de entender o Brasil e o brasileiro. Parte de olhar o Brasil com o coração. Entender os comportamentos, as dinâmicas. A casa do brasileiro, a jornada do consumidor. Em um mundo que, aos poucos, vai voltando ao normal após o impacto do coronavírus, a criatividade será ferramenta fundamental para superar os desafios que ainda virão em diferentes áreas. Novas tendências surgem quase que diariamente e precisamos ser cada vez mais criativos para dar conta dessa enxurrada de informações. Se você não se acha criativo, relaxa. O Antônio Tabet tem um conselho para te dar. Eu acho que a criatividade é nata mesmo. Acho que tem gente que nasce com esse dom. Mas nada impede que outras pessoas que não se sintam criativas estudem, busquem conhecimento, cultura geral, entender outras referências a partir do mundo e aí sim explorarem essa criatividade que está ali borbulhando dentro deles e que às vezes a pessoa não consegue jogar para fora por um motivo ou outro. Mas eu acredito nas pessoas, eu sou entusiasta, acho que todo mundo tem a sua usininha criativa por dentro. Só precisa exercitar ou fomentá-la. O Antônio Tabet